A CIDADE NO BRASIL Eu quase não sei de nada Sou como o rei desgarrada Nessa multidão boiada Caminhando a esmo Você de lá Na certa por isso mesmo Não gosto de cama mole Não sei comer sem torresmo Eu quase não sei de nada Sou como o rei desgarrada Nessa multidão boiada Caminhando a esmo Obrigado por assistir Até a próxima E aí 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 Obrigado.